Boa tarde a todos, novamente perante todos e em mais um fim de semana, gostava de vos deixar uma palavra de apreço, de amizade, de proximidade, para que possamos passar este fim de semana nesta verdadeira comunidade que somos todos nós, a comunidade Excté Executive Education. É um facto que temos uma quarentena prorrogada, é um facto que estamos de certa maneira sitiados em casa, é um facto que temos novas condições, temos um novo normal, é um facto também que temos tendência a passar por uma negação inicial relativamente àquilo que é a aceitação de novas condições nas nossas vidas, isto é assim em processos normais de mudança e mais ainda em mudanças muito rápidas e portanto primeiro a negação, como vos dizia e escrevia, depois tipicamente a fúria, depois uma tentativa de negociação à procura de âncoras, que são as âncoras que nós tínhamos no passado e como não as conseguimos começamos a entristecer e ou porque tudo isto começa começa a ser, a impor-se como novo normal, começamos a entristecer para depois então podermos emergir e essa, digamos, esse renascimento, essa emergência acaba por se tornar numa fase de aceitação bastante mais serena, bastante mais calma, bastante mais construtiva e é nessa fase, nessa fase essencialmente de aceitação que eu vos chamo a atenção para esta aceitação tem que ser construção, porque nada acontece lá fora e nós precisamos de nós próprios trabalhando em casa, aprendendo em casa, desenvolvendo-nos em casa, para que quando alguma coisa começar a acontecer lá fora, depois deixamos preparados para aquilo que vai ocorrer lá fora. Novamente, neste fim de semana e à porta do fim de semana, o meu abraço especial, profundo àqueles que estão na linha da frente a trabalhar para salvar vidas e para salvar muitas dos nossos familiares e amigos deste país e o meu agradecimento também a esta comunidade extraordinária e que tem a Executive Education pela forma como, pela positiva, tem sabido dar sinais de que está conosco e nós precisamos de todos vós, muito, nós queremos estar convosco. Aceitem um forte abraço e um bom fim de semana.